Mensagem final com Alcir Ramos O idiota e a moeda Conta-se uma lenda que numa cidade de um interior qualquer Um grupo de pessoas se divertia com o idiota da aldeia Um pobre coitado, de pouca inteligência, vivia de pequenas vendas e de algumas esmolas Diariamente, eles chamavam o idiota a um bar da cidade Onde se reuniam e ofereciam a ele escolha entre duas moedas Uma moeda grande de 400 réis e a outra menor de 2 mil réis Ele sempre escolhia a maior e menos valiosa O que era motivo de risos para todos aqueles que o cercavam Certo dia, um dos membros do grupo chamou e lhe perguntou Se ainda não havia percebido que a moeda maior valia menos O idiota respondeu Eu sei Disse o tolo Ela vale 5 vezes menos Mas no dia que eu escolher a outra A brincadeira acaba Eu não vou mais ganhar a minha moeda Podem-se tirar várias conclusões dessa pequena narrativa Mas o tolo não tinha nada de idiota A primeira Quem parece idiota nem sempre é A segunda Quais eram os verdadeiros idiotas dessa história, hein? E a terceira Se você for uma pessoa gananciosa Acaba estragando a sua fonte de renda Mas a conclusão mais interessante é A percepção de que podemos estar bem Mesmo quando os outros têm uma boa opinião a nosso respeito Concorda comigo? Portanto, o que importa não é o que pensam de nós Mas sim quem realmente somos na vida O maior prazer de um homem inteligente É bancar o idiota diante de um idiota que banca o inteligente Preocupe-se mais com sua consciência Do que com sua reputação Porque sua consciência é o que mais importante existe Porque sua consciência é o que você é E a sua reputação é o que os outros pensam de você E o que os outros pensam É simplesmente problema dos outros Muita paz e muito axé pra todo mundo Amanhã a gente volta E não se esqueça O valor das coisas não está no tempo que elas duram Mas na intensidade com que elas acontecem Por isso mesmo Existem momentos inesquecíveis Coisas inexplicáveis E pessoas incomparáveis Como você Boa tarde Até amanhã Morrendo de saudades Tchau feia